Muita cautela aí, o Ebenezer Opa, entrou à direita ali contra o rosto do Ebenezer e parou a luta, acabou Apagou, hein? Apagou o Ebenezer Que golpe, mas entrou na orelha, hein? Entrou na orelha do Ebenezer Vamos aí ver como entrou esse golpe Foi na cabeça uma pancada, um coice do Fabrício Verdun Aí é do ritmo do Hip Hop